Bom, no último vídeo eu falei sobre essa polêmica da taxação de produtos, mas será que quem vai pagar é o empresário, como diz aí a primeira-dama, ou é o consumidor final? Vamos ver o que diz no site da própria Shopee? Eu estou aqui no site da Shopee, na central de ajuda, e tem um artigo aqui escrito, compra internacional, por que a taxas adicionais sendo cobradas pela Receita Federal, a minha compra internacional? Nos casos de compras internacionais, conforme prevê a legislação brasileira, a possibilidade de cobranças adicionais de tributos de importação no controle aduaneiro. Esse tributo é de sua responsabilidade, você que compra e, portanto, consumidor. É de sua responsabilidade exclusiva e não é reembolsado pela Shopee. O vendedor também não poderá ter nenhuma ação sobre estes, pois se trata de uma questão legislativa do próprio governo brasileiro. Caso você opte por não prosseguir com o pagamento, a encomenda poderá retornar ao país de origem ou dar perdimento. Na primeira situação, você poderá solicitar reembolso, o valor, a partir da identificação da devolução do objeto. Para isso, você deverá clicar no botão pedir reembolso. Não há valor mínimo para cobrança adicional feita pela Receita Federal. Se você receber uma notificação no telegrama de cobrança, será necessário efetuar o pagamento adicional do tributo de importação diretamente no site dos Correios para liberar a sua encomenda. Portanto, quem vai pagar é você e a primeira-dama não sabe absolutamente nada do que ela falou. Agora, se você quiser aprender uma forma de ganhar dinheiro na internet, sem precisar ficar pagando essas taxas absurdas, tem um link do curso gratuito aqui na descrição. Tchau, tchau.